Música Mama manda fazer trap Esqueixo medo está a nos faltar respeito E que querem tirar aquilo que é mesmo o nosso por direito Eu vou ser mágico Oh I made this fucking track Yeah E Fora do palco e do estúdio Eu pensei no mundo e lembrei que eu não Nunca mais dormi Hoje eu estou com um apetite Para comer esses beats Tipo que eu nunca mais comi Eu não penso bem Eu sou abençoado Então não vem tentar mais diminuir Agora avisa essa nigga E avisa essa bitch Que ninguém vai morrer pobre aqui Tava louco por mani Vitor que na nani Fim mix de drogas Me sou de DJ Jurei pra mim mesmo Se sou um nome de guitarra Mano eu viro gançado tipo CJ Vão assustar birudei Trouxe o teu fim Me heram tanto mas é mesmo assim Os memes wiki heram Não lamera minha dica Tem mambo fica muito clean E outros estilos eu faço porque posso É tudo meu mano Não é tudo nosso Não sei se eu te chamo imitação Geno e não fogo fresco Mas vocês são paradoxo Mas tá tudo bem Abra cadabra Agora tá a olhar pro mágico do game Como eu não tenho Eu sou bimonstra Sou tris valente Não sou franciscicano Sou todos meus drag beats Tá a fazer o bacharel Pra minha mana vou da chanel Amiga da minha ex-baby Meu curto então vou usar só pra molhar o pincel Tenta não seguir minha bala Não me deu Porque toda minha benção vem de Deus Melhor rap é revelação do pengo E esse ano tava levando a obstrupe Reira que vc apoia xe Porque eu to a fazer cuia xe Pui só calça com concha E mesmo assim falar de drip Não tem vergonha xe Reira que vc apoia xe Porque eu to a fazer cuia xe Por isso é passable Fora do palco e do estúdio Eu pensei no mundo e lembrei que eu nunca mais dormi Hoje eu to com apetite pra comer esses beats Di porque eu nunca mais comi Eu não penso bem Eu sou abençoado Então não vem tentar me diminuir Agora avisa esse nigga E avisa essa bisca NINGUножBIUAK Fora do palco e do estúdio Eu pensei no mundo e lembrei que eu nunca mais dormi Hoje eu to com apetite pra comer esses beats Di porque eu nunca mais comi Eu não penso bem Eu sou abençoado Então não vem tentar me diminuir Agora avisa esse nigga E avisa essa bisca NINGUÑÁс morre pobre aqui 度 está mais o bacharel Fizando meu E aí, tá aí a aula de como se faz draft É o vosso Magical Sou malo Sou malo Yeah For a best music For a heart